Então galera, continuando aqui na cobertura do show do Marlos Viana ontem, Cabina Grande, o segmento da noite, né? No Clube Espeitão e o canal está trazendo com exclusividade, beleza galera? Mas antes, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo, se eu te olho nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Bora pro vídeo! Marlos Viana 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 Obrigado.